Exatamente o carro da polícia estava passando, eu chamei, falei do que tinha acontecido, levei eles em direção a ele. Chegou lá, era amigo dele, também policial, e ele me bateu na frente da polícia e eles não fizeram nada. Levaram ele embora, pensei que estavam levando para a delegacia, fui para a delegacia fazer um BO, espero eles até agora. Não chegaram com ele, deram fuga, né, praticamente. A denúncia foi feita no quartel junto à polícia militar. Hoje pela manhã, o Ministério Público também foi acionado. Nós temos aí os disparos de arma de fogo, que por si só já é crime e já é algo grave, por ser num posto de gasolina, né, ainda mais. Temos a agressão à mulher, o que por si só também já é algo que merece punição. Temos logo em seguida a omissão criminosa dos outros dois policiais, que vão responder também pelo crime de prevaricação. Ou seja, não só o policial que agrediu, mas os policiais que deveriam atuar prontamente e não fizeram, também vão responder, né, criminalmente.